Boa noite, senhores. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Já estão aí. Uma boa parte, ó. Pegacusate, Lux, Furry One Up, Pablin, Salamito. Galera que tá aí, que já tá presente. Ó o Jacob aí também. Boa noite a todos vocês. Galera, lembrando que nossos vídeos estão sendo gradualmente upados também no YouTube. A gente tem um canal só de VODs. E vocês podem reassistir por lá. É até nós... Uh, é do Lux pelo Sub. Com o Twitch Prime. Três meses conosco. Muito obrigado. Macau, quanto você paga pro Santinho ficar aí do seu ladinho? Rapaz. Eu queria pagar alguma coisa pro Santinho e pra mim pra ficar aqui nas cadeirinhas. Mas infelizmente a gente faz mesmo assim. Mas no amor mesmo. Por amor mesmo. Mas, gente, no YouTube já tá sendo upados os vídeos. Se vocês podem assistir, vocês subs aí que a gente tá falando na Twitch agora, vocês podem ir vendo os VODs que tão sendo upados. Já foi o primeiro, vai o segundo aulão já, já. Exatamente. E lá é mais conveniente... Todas as informações são VODs aí que você pega o link. Exatamente. Exatamente. Suavinho. Então, galera, hoje é um assunto bem interessante, bem importante. Eu queria ir direto ao ponto. Bem extenso. É, que pode ser bem extenso. Então, esse provavelmente não vai ser o único vídeo, a única transmissão sobre esse assunto. A gente vai ter que falar desse assunto, revisitar esse assunto mais vezes pra ir avançando gradativamente nele. Ok? Porque é um assunto bem complexo, bem denso. A gente vai falar de movimentação. Cara, movimentação é tudo no jogo, né? É a base do Brawlhalla, cara. É a base. Exatamente. E tudo em gira é o que você consegue a partir disso, né? Diferente de outros jogos, né? Que se a gente fosse olhar pra um fighting game tradicional, a movimentação é muito importante, né? Pra frente e pra trás, tem o Futsis. Mas no Brawlhalla, a coisa, ela abre muito as possibilidades. Por quê? Estamos falando de plataformas, estamos falando de stages maiores. E estamos falando de um jogo que vai ser... Basicamente três pulos. Três? Basicamente três pulos, como se sai do chão, sabe? Um pulo pra sair, dois pulos, um recovery, uma dodge. Então, cara, olha o quanto de aéreo não tem o Brawlhalla. Ele vai ter mais aéreo, inclusive, que outros jogos do gênero também, de platform fighters, né? Se a gente for pensar aí, Super Smash, ou mesmo um Rivals. O Brawlhalla, ele é ainda mais extenso, ele é ainda mais intenso no ar. Então, ele vai ter coisas muito longas acontecendo fora do stage, vão ter coisas muito aéreas, muito distantes. E tudo isso faz parte do comportamento normal do jogo. Então, a movimentação do Brawlhalla, ela abre tantas opções, mas tantas opções, que normalmente as pessoas ficam perdidas nesse assunto. Porque é muita coisa que a gente pode fazer. Então, a gente vai tentar aí com o Carl. E às vezes entender noção, né, Macau, do quanto você consegue estender isso. A pessoa realmente leva um pouco de desespero, porque, cara, se você joga, realmente jogou Rivals, Super Smash, a gente entra no Brawlhalla, quando você vai pro offstage, é realmente uma situação assustadora, sabe? Porque, cara, cada leve erro, você pode realmente não voltar de jeito nenhum. Enquanto no Brawlhalla, você tem muita opção, você tem muito tempo pra trabalhar esse offstage, a sua volta pro stage, sabe? É até normal quando as pessoas começam a jogar, elas vão pro stage, cara, você desespera e morre na hora, muito rápido. Sim, sim, sim. E no Brawlhalla, dá pra ser errado, dá pra ser voltado, dá pra ser recuperado, dá pra ter conversão, conversão, dá conversão. Tem muita coisa, tem muita coisa. Não vou falar pra você que você não vai sair punido, né, de um erro, mas a questão aqui... Exatamente. É que você tem bem mais recursos pra trabalhar do que normalmente em outros jogos. Fala aí, mano, Edson, mano, Andin, mano, galera, Eric também que tá colando. Gente, iniciozinho de live, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para os subscribers, então você pode considerar aí também escorregar um sonho pra estar acompanhando todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, sempre um aulão sobre um tema diferente. Então, gente, pode deixar também as perguntas, tá? Aí no chat, a gente vai estar lendo aqui. Exatamente, é o grande diferencial, né? Macau, porque, querendo ou não, os votos vão ficar sendo postados no YouTube, mas o negócio é que acompanha a gente. Durante o aulão, você pode ir tirando suas dúvidas e realmente conseguir fazer uma mudança de gameplay efetiva. Exatamente, exatamente. A gente consegue ir muito mais a fundo, ajudar vocês mais de perto, enfim. É mais bacana, é mais bacana. Bom, vamos começar a conversar sobre esse tema. É um tema complicado, um tema que pode ser extenso, pode ser cansativo. Então vamos direto aqui ao ponto. Eu vou, vamos pensar um pouquinho sobre movimentação no Brawlhalla. Vamos ver, avaliar um pouquinho primeiro nossas possibilidades, né? E tentar entender um pouquinho o que a gente pode fazer. Quais são, por que é tão assustador? Por que são tantas opções? Vamos ver que tantas opções são essas. Bom, peguei um stage aqui que tem um pouco de tudo, né? Tem tanto, tem tanto, tem tanto chão, tem umas, tem três plataformas também. Tem um offstage aqui consideravelmente grande. Ele é um stage um pouco mais apertado, né? Então, tem bastante possibilidades, Enigma. É um stage que eu gosto de praticar. Porque eu posso praticar plataforma, posso praticar chão. É bacana. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas possibilidades. Vamos primeiro, assim, pensar. Movimentação. Primeiro, o mais básico da movimentação. E dever é subestimado, né? Gente, andar por um lado e pro outro, ok? Esquerda e direita, só movimentação horizontal no chão. Vamos pensar. Como a gente tá falando de movimentação, a gente frequentemente vai falar também sobre speed, né, Sancho? O atributo no jogo que vai implicar na velocidade. Necessário, necessário, Macau. Exatamente. Porque eu sinto que na hora de você trabalhar essa movimentação, você tem que também ter noção do que que você tá trabalhando, sabe? Qual que é a sua ferramenta, o que que é o seu legend, o que ele tem pra oferecer quando você vai trabalhar essa movimentação. Porque, cara, se você for jogar de Queen Knight, se você for jogar de Bodger, é uma leve mudança de, às vezes, de um ponto de speed, mas isso vai mudar completamente as opções que você vai querer usar durante uma partida, sabe? Exatamente. O jeito que você vai querer se comportar naquela partida. Então, é muito importante você ter noção com que legend que você vai estar trabalhando nisso, pra você conseguir ter noção do que você consegue fazer ou não, o que é optimal para o seu legend ou não. Então... Como a gente falou, cara, são milhões de opções. São muitas opções no Brawlhalla, sabe? Então, aqui, vamos fazer aquela comparação rápida, clara e extrema, né? Que a gente consegue... A gente consegue representar... Ah, tá, eu achei que você ia colocar o Bodger e a Scarlet, porque eu ia falar, cara, eu acho que ele tem a mesma speed padrão. Acho que ambos tem 5. Eu não vou fazer isso, porque eu não sou maluco. Mas vamos de Rattori e Queen Knight, o extremo, vamos botar aqui no modo mímico. A gente vai andar junto. E como vocês podem ver, ó, nossa movimentação horizontal é bem influenciada pela speed. Era isso que eu tava falando aqui. Então, a nossa Rattori aqui vai correr bem mais do que a nossa Queen Knight, normal. Então, nosso atributo speed vai estar intimamente ligado com a movimentação do jogo. Principalmente a movimentação que não envolve dash. A que envolve apenas você pressionando pra um lado e se mexendo. Essa é uma parcela bem grande da movimentação do jogo, certo? Porque você pode pensar... Gente, uma coisa também. Eu sei que vocês sabem que tem os dashes, tá ligado? E dash é bom e etc. Então, a galera tem um vício também de dash tão grande que no chão acaba substituindo tudo por dash. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer. A gente não pode esquecer a movimentação linear. Linear, movimentação linear é uma opção tal como dash pode ser uma opção, ok? Mas são tudo opções. Repare uma coisa, agora que eu comecei a dashar, você pode ver aqui a minha Queen Knight e minha Rattori estão alinhadinhas. Praticamente como se fossem uma só. Então, outro ponto que a gente vê, dash tem movimentação velocidade constante do impulso do dash. Mas, independente da sua speed, esse impulso do dash vai ter a mesma velocidade, ok? Mas, o impulso de pressionar para o lado, você vai variar de acordo com a velocidade. Então, quando a gente vai falar de movimentação, alguns Legends vão conseguir se destacar mais no que diz a movimentação, principalmente essa movimentação horizontal que não envolve dash. Ou seja, movimentação errada também, ok? Por isso que muitos jogadores gostam muito de speed, de pontos em speed. Porque, cara, basicamente você vai ter, por conta desse bônus de speed, você pode ter até mais opções que o outro Legend, entendeu? Você pode chegar em lugares que o outro Legend você não chegaria, etc, etc. Então, a gente vai ter que entender hoje também, esse lance de movimentação. A sua speed deve influenciar no tipo de movimentação que você faz. Porque se eu estou jogando de Queen Eye, eu não vou querer ficar assim, né, na partida, certo? Eu tenho um pouco de speed, então, eu não vou querer usar tanto esse aéreo horizontal, simples. Exatamente. Eu vou, ao invés de eu ir para essas opções, eu vou tentar usar um pouco mais dos meus dashs, ó. Um pouco mais dessas opções que, cara, com os dashs que tem velocidade constante, eu estou fazendo várias coisas mais complexas aqui, né, mas eu vou explicar sobre elas. Mas com os dashs que tem velocidade constante, você vai conseguir não sentir tanto, minimizar, né, essa carença da speed. Que é bem importante. Por isso que plataformas, normalmente, ajudam bastante também, né, Legends com baixa speed, né, Macau? Porque, cara, se não tivesse essas plataformas aí, você ia ser um pouco obrigado a querer um pouco mais controlar mais o chão com a Queen Eye. Exatamente, porque se eu não tenho plataformas, então eu vou ter que o quê? Optar, minhas opções aqui são muito mais de chão, porque eu tenho o dash, o dash me permite me mexer tão rápido quanto outros Legends. Então, já um ponto bem claro sobre movimentação que a gente tem que interpretar quando a gente estiver jogando é o nosso Legend determina que tipo de movimentação a gente vai visar mais fazer. Só que, mesmo assim, mesmo jogando de Queen Eye, cara, você não vai querer baixar o tempo todo. Vai ter horas que você vai andar, que você vai ir pra lá, que vai pra cá. Você vai intercalar bastante, sim, as coisas com o dash, até porque o dash vai te ajudar a neutralizar um pouco essa desvantagem. Mas, cara, não exagere. Não exagere. E mais, não seja o cara que faz isso aqui não, tá? Isso aqui é inútil. Você não vai precisar de tantos dashes assim, porque chega um momento que a sua velocidade está praticamente a máxima, então você pode dar menos dashes e percorrer praticamente na mesma velocidade. E mais, você não vai querer também fazer uma coisa tão linear, porque aí vem um outro ponto, né? Brawlhalla, ele é um jogo que ele se estende muito pra cima, tem muitos pulos, tem muitos recursos aéreos. O último rolão foi só sobre recursos aéreos, cara, e vocês viram quantas possibilidades a gente tem. Então, você não vai querer também ser uma pessoa, pô, uma estátua no chão, né? Encostado no chão. Você vai necessitar de usar esses recursos aéreos, até pra também ser mais difícil, de modo que seja mais difícil do oponente chegar em você. Movimentação no Brawlhalla vai estar ligado com a sua segurança, o seu posicionamento no jogo, a sua capacidade de fazer investidas no oponente. Tudo tá interligado com a sua movimentação. Porque é onde você tá que vai determinar quais opções que você tem pra fazer diante de cada situação do jogo. Então, cara, isso aqui é a coisa chave de tudo. É o que abre os caminhos pra você no jogo, né, Macau? Quando você vai conseguir achar uma abertura no seu oponente, tudo depende da sua movimentação, do seu posicionamento. É realmente algo chave, né, pra essa gameplay. Algo chave, algo que a gente tem que tá pensando o tempo todo, cara. E bom, ainda falando dessa movimentação de chão, né, quando a gente tem uma Rattori, cara, aqui ó, nossa, a diferença é bruxa, né, quando a gente começa a se mexer. Então você vai conseguir usar melhor o horizontal da Rattori e o aéreo dela, cara, vai ser uma coisa deliciosa. Você vai querer... você vai poder abusar de uma gameplay flutuante muito mais fácil. Olha isso que eu tô fazendo aqui, senão tá fazendo isso de Queen Knight, cara. Tadinha. Agora só tô de Rattori. Olha a fluência que eu tenho, a velocidade que eu tenho pra percorrer as coisas, sabe? Então você vai conseguir abusar de um aéreo muito melhor, quando você tem mais speed. Normalmente, speed é um atributo que você vai querer no jogo, sabe? Tipo, todo mundo quer pegar no mínimo 5. Você tem 3, você quer ter 4. Você tem 4, você quer ter 5. Se você não pode, se você tem que abrir mão de algo muito pesado, você joga com 4. Mas com 3, você não joga. Porque fica muito pesado, muito difícil. Você pode jogar, mas você pode. Mas isso definitivamente não é a melhor opção. Pra nenhum Legend é a melhor opção jogar com 3 speed, tá? Vamos deixar isso bem claro, vamos pontuar isso. A gente sabe que stances são possibilidades, que atributos são possibilidades. Mas com relação à velocidade, eu diria que 4 é o mínimo pra gente ficar... Pra gente ter um jogo aí, cara, mais ou menos equilibrado com outros Legends, sabe? Senão você vai ter... E mesmo assim vai ter situações que vai sentir muito, sabe? Vai sentir. Porque falando de movimentação, a gente sabe que no chão a gente tem a possibilidade de realizar dashes, etc. Mas quando você tá no ar, foi projetado pro offstage, cara? Você só tem a sua velocidade, sua movimentação horizontal pra te ajudar. Dependendo, se você for até o mesmo Akunai, você não tem uma arma que vai te dar um ser, que vai te dar um nada. Então você realmente precisa, precisa dessa speed. Cara, como é que você vai voltar pro stage, sabe? Você realmente, se tiver apenas, digamos, 3 de speed... O Padrinho falou, eu jogava de Kuinai 3 de speed sem saber disso. Mano, se você tiver só 3 de speed, o que vai acontecer? Uma reflexão aí pra fazer. Vão ter stages como, digamos, Memo Fortress, Crystal Temple... Stages mais longos, Shipwreck Falls... Stages onde as killbox laterais são mais distantes. Mesmo Apocalipse. Apocalipse. Exatamente, Sancho. Vai ter momentos que você vai ser projetado e não vai morrer na killbox, porque o stage é muito grande. Pra alguns Legends, isso é ótimo. Por quê? Porque permite estender o quanto ele vive, e ele vai conseguir voltar pro stage e vai jogar. Então, aquele Legend tipo Mahatoura vai sobreviver muito mais num stage desse do que o normal. Agora uma Queen Knight, ela não vai sobreviver muito mais do que o normal. Por quê? Porque se ela for projetada pro limite do stage, ela não volta. Ou se ela voltar, ela volta no último recurso e é muito fácil de ser confirmado. De você não ter o que fazer, de você não ter como reagir o seu oponente. E quantas vezes não volta, cara. Exatamente. Sério, é muito comum. Agora, quando a gente pensa em stages mais apertados, como o Enigma, como um Small Brawl Raven, ou até mesmo um stage como o Demon Island, mais apertadinhos as killbox laterais, e até mesmo a de cima. Um personagem como a Queen Knight, que tem menos speed, porém mais defesa, ela vive mais tempo do que qualquer outro Legend. Qualquer outro Legend. Por quê? Porque no que um personagem não tem defesa o suficiente pra tancar, morreu, caiu na killbox. Agora, qualquer outro Legend que não caia na killbox num stage desses, volta pro stage. Em Memo Forças, um personagem com pouco speed, não. Em Apocalipse, um personagem com pouco speed, não. Nem custou tempo. Ali, o PH Kuzat, ele falou, Maninho, o Great Hall é um stage enganoso. É um stage gigante. E é bem enganoso. Tem a killbox superior muito alta, e a killbox lateral é considerável. É decente, é decente, é decente. Nada exuberante não, a lateral. É, mas também não é apertado. Tipo, o Enigma é bem mais apertado que o Great Hall, sabe? Lateralmente. Então, Miami Dome é mais apertado lateralmente? É, talvez, talvez. Mas é que Miami Dome, ele é bem alto também. Ele é relativamente alto. Não bem alto, mas ele é médio, sabe? Great Hall é mais alto que Miami Dome. Acho que isso são estatísticas depois que eu vou levantar pra vocês. Pra vocês terem um entendimento mais profundo dos stages. Então, só... Cara, só falando o básico da movimentação. Velocidade, movimentação horizontal. Personagens com pouco speed, você vai querer o quê? Os stages mais apertados, você vai ter mais vantagem em não ver um normalmente, tá? Convencionalmente. Porque você pode ter o quê? Uma Isaiah que tem pouco speed, mas tem um canon que pode voltar você de qualquer lugar. Você pode ter um Zariel. Então, um Recover... E a Blazers também, cara. Tem a Recover Exhaustion também, sabe? Não fica tão pra trás. O Zariel tem Gauntlets, que ajuda bastante. Mas no Boa ele vai sofrer. Onix vai ter tanto o Gauntlets quanto o Canon. Então, nem precisa de speed. A gente vê... A gente vê que tem estirando speed. Nossa, o Zariel ainda tem a Neutral Signature ainda, cara, dele. Que ajuda ele a ganhar bastante uma movimentação vertical, também uma altura boa. Verdade, de Gauntlet o Zariel volta muito. Mas de Boa ele ainda sofre, né? Ele ainda sofre bastante. É, Boa ainda sofre. Ele não vai ter nenhuma SIG pra ajudar muito nesse sentido, não. Então, gente... Então, a gente já tem que fazer até uma interpretação dos stages, dos Legends e das puxas. Possibilidades, ok? Tem que pensar um pouquinho sobre tudo isso. Então, o negócio do stage é você ter conhecimento sobre cada stage, né? Mas você não pode se preparar pensando, nossa, vou cair nesse stage. Você tem que só ter o conhecimento, realmente. Saiba o que você pode, você não pode. Pois é, você tá preparado pra cada situação. Exatamente. É mais isso, nesse sentido, gente. É, se você estiver jogando um torneio, vai ter banimentos de mapas e você vai escolher o que convém mais. E você pode até tentar... É. Mas você pode, tipo, tentar induzir pra um stage, mas mesmo assim, Macau, ninguém consegue ter exatamente o que é, né? É, exatamente. Mas, assim, o Fiend, por exemplo, tá jogando de Queen Knight. Ele já consegue limitar as opções bem confortáveis. É, exatamente. Algumas limitações que ficam mais confortáveis, sim. Bem confortavelmente. Com certeza, com certeza. Então, a gente tem que pensar nas estruturas do stage. Uma outra coisa, um personagem com menos speed também, você não vai querer um stage tão vertical. Como, por exemplo, um Miami Dome pode ser tão vertical. Pode ser bem vertical aqui, um play pode ser bem front. É bem vertical, é bem vertical o mapa. Então, por conta das disposições das duas plataformas, cara... Vamos olhar aqui os stages rapidinho, né? Por conta da disposição das plataformas, tem como eu escolher aqui? Map7? Uh, vamos botar Tournament. Tem não, mano. Você tem que colocar todos. Ah, pode ser um, pode ser um. Mas é que o Miami Dome tem a versão normal lá também, mano. No todos. Não, porque eu já sabia só se tinha a Tournament Map. Que aí a gente já tinha as opções aqui. Tem que pensar, Miami Dome é um stage bem vertical. A gente vai ter muito... Porque essas duas plataformas, elas dão a possibilidade de você recuperar os recursos sem ter que voltar pro jogo, sabe? Ainda estando fora do stage. Ainda estando fora da coisa. Então, Miami Dome é bem vertical. Ou seja, vai ter bastante float no Miami Dome. Às vezes, muito speed aqui pode não ser tão confortável. Entendeu? Até porque as plataformas ficam ali em cima, elas não vão auxiliar tanto quanto um enigma. As plataformas estão completamente inseridas no jogo o tempo todo. Miami Dome não. São duas plataformas. As plataformas do Miami Dome, elas entram em certos momentos no jogo. E muitas vezes estão lá até pra garantir, às vezes, uma early stock, alguma coisa assim. Mas é realmente uma coisa mais pontual. É, diferente de um enigma. O enigma, o great hall, que só temos também, que a gente tem plataformas ao tempo inteiro, né? Acessíveis. Exatamente. Então, quando a gente pensa nisso, cara, a gente tem que pensar o quê? A gente vai pensar que vão ter Legends que vão ser mais chão, vão ter Legends que vão ser mais aéreo. E, normalmente, um Legend com menos speed vai ser mais chão, ok? Então, com Inai, vai ser mais chão. Agora, um Zarial pode reverter isso, porque ele tem uma Gauntlet. Às vezes, ele consegue ficar um pouco mais aéreo. Um Isaiah com o Cannon consegue ficar um pouco mais aéreo. Mas, é normal que você vá trabalhar mais chão com Legends com menos speed. Vamos pensar aqui num jogador e num exemplo bom, mano. LX jogando de Cast. De Cast joga com 4 de speed. Independente da Stence. Porque você nunca pega a Stence de speed, que você fica com 3 de defesa. Ninguém quer isso também. Então, as Stences mais comuns são defesa e até destreza, né? O destreza, alguns jogadores já estavam lançando 9 de decks. Eu sempre usei. Mas, são as mais comuns. Força é inviável, você não vai jogar com 3 de speed. É o que eu falei. É o impossível. É o atributo que você nunca quer ter na sua vida. E, 4 de speed envolve 3 de defesa. Então, também é bem desconfortável. Então, normalmente, você vai estar jogando com 4 de speed numa Cast. E, como que a gente vê o Alexis jogar de Cast? Muito chão. Muito controle. Até porque a Cast tem muito antiaéreo também. Como que a gente vê o Fiend jogar de Queenai? Muito mais chão do que o normal também. Ele alterna com o Float, mas sempre volta e recupera no chão. Sabe? Ele precisa um pouco do chão pra jogar. Cara, sério. Você vê ele jogando de speed com o Inai. É totalmente diferente de ele jogando com a speed do Nash. Ou com a speed da Ratora. Que são dois personagens. As coisas dele partem do chão, né? Enquanto as coisas dele jogando de Ratora, muitas vezes, partem do ar completamente. Então, é um extremo. É um extremo. Então, estamos falando de movimentação. É um nível bem básico. Mas olha como isso já, tipo, implica a velocidade no tipo de movimentação que você vai fazer. E na forma como você vai jogar o jogo. Entendeu? Tem que pensar sobre isso. O LX também, cara. Ele vai trabalhar tão bem a movimentação no chão. O controle no chão. Por quê? Porque ele aprendeu muito jogando de Great Sword. Porque Great Sword, cara. Te possibilita muitas strings e conexões no chão. No ar, você tem mais os deep damage, os hits. Mas, cara, Great Sword, quando estava no seu estágio mais forte de todos, né? No final do ano passado. Era muito controle do chão. Você queria ficar no chão. Você queria ficar no chão e trazer o seu inimigo para o chão com você, sabe? Era isso. Exatamente. E foi nesse momento que a gente viu a gente também desenvolver uma gameplay de chão tão boa. Sport Dodds. Então, também, já vamos pensar assim. Já vamos pensar assim. Você joga de chão. Você está jogando com legend com menos speed. Ou está jogando controlando mais o chão. Ou você mesmo tem um estilo que você leva a controlar mais o chão. Porque tem gente que é mais no chão. O Broly, né, cara? O Teros não necessariamente você precisa jogar uma gameplay mais no chão. Mais controlando tudo. Mais calmo. Mas, cara, ele pode já começar por fazer isso também. E, cara, o Broly é um jogador que faz isso muito bem. E trabalha bem demais isso com o Roman Reigns. É, mas precisa do chão. Sim, sim, sim. Então, cara, pensa. O chão é bom. Mas quais são as consequências de você jogar no chão? Vamos pensar assim, né? Tipo de movimentação, estilo de jogo. Você vai ter que ficar ligado em Spot Dodge. Spot Dodge vai ser a sua melhor amiga. E, cara, não só Jump Spot Dodge, tá? Porque todo mundo gosta de dar Jump Spot Dodge para transformar em Gravity Cancel e punir alguma coisa instantaneamente. Mas vamos pensar assim. Spot Dodge no chão mesmo. De reflexo. De reflexo. Por quê? Tu tá jogando muito no chão? Tu vai tomar o E-Pontrol. Teu oponente vai olhar isso. Vai ficar desconfortável. Assim que alguém fica desconfortável. Porque tá perdendo o stage. Não consegue ganhar espaço. Você tá no chão ali dominando. O que o cara vai fazer? O E-Pontrol e você. Mano, é padrão. E daí o que você vai fazer? Você tá ligado nisso. Esperar por isso. Bater Spot Dodge. Aí você tá em vantagem total. Se o cara ficar dando o E-Pontrol em você, você ficar esquivando, mano. Show. Ele pode até ganhar um hit depois disso. Mas ele vai estar desarmado. Entendeu? E daí você segue no controle. Então, pra você jogar no chão, com pouco speed, ligadão, mano. Bons reflexos pra esquiva. Manter um controle muito bom. E não se dê espaço. Você tem que ser um mínimo de impositivo. Por quê? Se você é um legend com pouco speed. E você não tá impondo sua gameplay. Você tá cedendo espaço no stage. Vai acabar o stage. Você vai ter que ir pro off stage. E aí é o seu pesadelo. Uma Queenie na beiradinha do stage. Pesadelo. Uma cast ali. Tem até uma Blaster e um Hammer que ajuda. Mas ainda assim, pesadelo. Você não quer estar ali onde você depende muito de speed pra fazer uma recuperação. Você quer estar no stage, no chão, jogando. Então, isso é a primeira coisa que difere muito personagens com menos speed pra personagens com mais speed. E menos speed eu boto assim. Quatro. Sabe? Quatro. Porque cinco você já fica mais confortável. Cinco você já tem um jogo mais versátil. A diferença entre quatro e cinco é gritante. É gritante. É gritante. É gritante. Porque quatro você sente que você tá com um legend com um problema. Com uma defasagem. Cinco você se sente normal. É, você não se sente uma pessoa muito rápida, mas tipo, você tá jogando de boa. Você tá lá. Exatamente. Você tá normal. Aqui, ó. Ô Void, eu acho que depende muito da situação. É tipo, numa situação que seu oponente só tem literalmente arma dele. Ele não tá com um outro respawn de arma. Você pular um E-Pontos é quase optimal, sabe? O problema é realmente, por exemplo, se ele vai pegar uma outra arma que ele consegue te dar um anti-aéreo bom, aproveitando isso. Mas você ainda, você guardou sua dodge e você esquivou do E-Pontos dele, sabe? Isso é bem optimal. Então, a questão sobre isso, de tá controlando o chão e pular o E-Pontos, é o quê? Uma coisa bem clara no jogo. Normalmente você não quer ficar parado no chão porque você tá vulnerável. Justamente pra movimentos difíceis de reagir, como o E-Pontos é muito rápido, um dash troll. Aqui, ó. Um dash troll desse aqui, cara. O cara cola fazendo isso aqui, sabe? O Team Remedy ainda é mais reagível, mais absurd. É mais difícil, é mais difícil, sabe? Até porque o cara fez isso. Bem rapidinho. Se você for reagir a isso, se você consegue reagir a isso e esquivar, você reagiu ao dash. Se o cara fizer isso, você vai dar spot dodge. Se o cara consegue só, tipo, um dash, dash troll, fazer você bater o spot dodge, se ele fizer isso, você vai bater o spot dodge também. E é mais complicado. Então, normalmente, você não quer ficar tanto no chão. Normalmente, você quer estar no chão, mas você quer estar aí, ó, constantemente, alternando, pulando, sentindo a situação. Você quer estar nos momentos certos no chão, basicamente, né? Exatamente. E pensa assim, toda vez que você está no chão, você está no chão, encostado no chão, pretende ficar no chão, abre os olhos e fica concentrado. Entendeu? Porque, vamos pensar assim, o Brawlhalla, ele te dá tantas opções aéreas, te dá tantas opções aéreas de pulos, de recursos, que você vai se sentir muito mais seguro fazendo pulos aqui, ó, zanzando, que nem um bobão aqui. Isso vai te trazer mais segurança mesmo. E você vai se sentir muito mais seguro pulando, que nem um bobão andando, viajando, sabe? Sem nem muito objetivo. Você vai sentir mais seguro assim. Porque, muitas vezes, você pode até receber um hit aí, Macau, mas você recebe um hit só e é isso, sabe? Contrário de um trucombo no chão. E é muito mais difícil de acertar, cara. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Você pode timear o pulo, variar, fazer um mix-up, você pode aqui, ó, faz for rapidinho, aí depois você segura. Tem muita coisa. Então, normalmente, você vai se sentir mais seguro no ar. E muitas pessoas, por se sentirem mais seguros no ar, você vai ver esse gameplay de astronauta dos caras, né, mano? O que a gente zoa o gameplay de astronauta, o cara fica ali, espera, espera você errar, e aí ele faz alguma coisa. Quando você erra, ele tenta pegar a punição, né? Preferência, se ele tiver com uma arma boa pra isso, ele vai conseguir fazer isso melhor. Mas, por quê? Porque é seguro. E, de fato, é mais seguro no ar. Você vai estar mais seguro no ar. Ou seja, tu tá no ar, você tá um pouco mais safe. Você pode trabalhar sua movimentação com um pouco mais de liberdade. Se você tá no chão, fique mais ligado. Isso não quer dizer que você não deve usar o chão e você deve sempre ir pro ar. Não. Você tem que trabalhar o jogo de forma completa, sabe? Isso é importante. Mix-up que a gente fala. Variar as formas que você se porta na partida, as opções que você usa na partida. Chão também é bom. Chão também é muito importante. Você tem vários movimentos impossíveis do oponente reagir. Se você conseguir o spacing certo trabalhando do chão. Que, cara, ele vai ter muita dificuldade. Então, se você souber usar o chão, você tá ganhando muita coisa com isso, tá? Porém, lembre-se, no chão você tem que estar muito concentrado, porque você tá verticalmente numa posição fixa. E mesmo horizontalmente, é um pouco mais limitado do que o ar. Porque você não pode dar qualquer instante dar uma dodge pra qualquer direção aqui. Então, é mais perigoso. Você tem que estar ligado pra dar as esquivas. Pra reagir. E fazer um bom espaçamento horizontal. Sacou? Entender bem o espaçamento horizontal do chão. Isso. Saber quais são as opções do seu oponente, né, cara? Exatamente. Na hora de analisar isso, é realmente saber qual é o seu oponente e o que ele pode fazer nessa situação. O que ele vai querer buscar, sabe? Sim, sim. Um Vector ali, por exemplo, meu Bolivar, ele não apresenta nenhuma ameaça. Não apresenta nenhuma ameaça imediata que eu não vá conseguir reagir. Então, teoricamente, eu tô safe aqui. Um Ball, por exemplo, seria diferente. Uma Rocket é muito diferente de um Ball. Um Ball, ele consegue chegar em mim, mas é reagível. Essa distância é reagível. Essa distância, sim, você vai conseguir ver ele realizando algum movimento e você vai, tipo... E vai ser um movimento com um dash. Então, você sabe que um dash dele vai resultar em alguma coisa ofensiva em você. Mas você sabe que, tipo, essa distância, eu não devo me preocupar com um hit inesperado. Vai ter um dash ou alguma coisa. E um dash ou alguma coisa já é algo bem mais reagível do que só alguma coisa, tá? Alguma coisa direta que vai conectar. Digamos, né, exemplo. Você não consegue reagir a isso, é impossível. Mas você consegue reagir um pouco... É um pouco mais possível você reagir. A essa distância, eu dou um dash e dou um downlight. Ainda é muito difícil essa distância. Muito difícil. Mas é mais possível, tá? Até porque vamos pensar assim. Aqui, ó. Um dash downlight. Eu bati juntinho. Perfeitamente junto. E ainda assim, ó. Só porque eu dei um dash e um hit... Ó. Vamos ver aqui os frames. Aqui, ó. Aqui começou o primeiro frame do meu dash. Um, dois, no meu terceiro frame que meu hit começou de fato e foi a contar dos startup frames. Ou seja, qualquer hit que você for botar com um dash, você vai ter no mínimo dois startup frames a mais por estar botando um dash antes. Ponto. Isso é um fato. Ou seja, uma distância maior, você vai sentir que você vai ter um pouco mais de tempo pra você reagir a approach. Lembra que a Dodge, ela tem apenas dois frames de startup. E aí, é que aqui no chão não tem como a gente ver quando ela starta, tá? Porque tá muito constante a movimentação. Mas quando a gente vê aqui no ar, né? Aqui, ó. Quando ele começar... Aqui, ele vai começar a subir porque começou a Dodge. Então, aqui, ó. Começou aqui, né? Um, dois. Vai bater o Dodge. Então, toda Dodge tem dois frames de startup. Então, é um movimento bem rápido, tá? Pra você reagir a algumas coisas. Então, o Vector ali, se ele faz uma investida em mim com um dash, nessa distância que eu tô dele, ele vai buscar um i.troll ou ele tá apenas me baitando. O que você pode fazer? Isso. Essa é a opção mais safe. Por quê? Porque você não vai estar gastando uma Dodge com ele só te baitando ou fazendo alguma coisa. Porque ele pode fazer até, mano... Exatamente. Ele pode até fazer o hard MJ maluco, tá ligado, mano? Tem gente fazendo isso aqui, tá? No competitivo já hoje em dia. Mano, por mais doido que isso pareça. Por mais doido que isso pareça aqui, mano, tem gente fazendo isso aqui já, tá? Jogando a arma pra baixo e pegando de volta pra baitar. A Winter's Day cantou demais, pelo amor de Deus, cara. Na Spring a gente nem viu isso. Não me recordo de alguma situação que a gente viu isso nem não, Macau. Eu vi uma vez ou outra, mas foi muito, muito pouco. Mas isso aqui é uma possibilidade. Tô te criando... Até isso é uma possibilidade, tá? E isso realmente baita o oponente, né, cara? Porque, cara, tem todo um barulho de você jogando uma arma. Tem... Enfim. Você tá... Vai provocar alguma reação no seu oponente. Então, a opção mais safe é você o quê? Não tá constante no chão. Você conseguir pular e tá trabalhando os fastfalls. Se tiver constante no chão, você vai depender do reflexo pra esquivar de uma pontossa. Mas, esse pontossa, muitas vezes, ele é bem previsível. Então... E também, se você bater uma spot dodge aqui, o cara fizer isso aqui, dessa distância que eu tô, ó. Se ele fizer isso aqui, você bater uma spot dodge, ele ainda não consegue fazer nada em você. Agora, se ele tá avançando em você e você bate uma spot dodge precoce, aí ele vai conseguir uma punição em você. Mas, vem. Aí, você vai ter que entender o que ele tá fazendo, o que ele tá procurando. Vai ter que fazer toda a leitura de padrões. Isso é um ponto mais complexo. Tô querendo mostrar pra você que existem distâncias onde daqui ele não consegue fazer nada em mim, daqui ele consegue fazer alguma coisa em mim. E, mesmo o meu reflexo, não é suficiente pra eu estar a essa distância de um bow. Então, esse é um ponto perigoso. Porque um bow, um bow pode simplesmente chegar em mim daqui e fazer isso. E eu não tenho como reagir. Eu não sei quando ele vai fazer isso. Eu não sei quando ele vai fazer isso, eu vou tomar. E não sou um bow. Mesmo se eu tiver aqui, por exemplo, um, cara, um machado, sabe? Um machado também é uma arma que vai ter um alcance muito grande nesse sentido. Aqui, ó. Chegou lá, cara. Mesmo essa distância aqui, ó. Chega lá no limitezinho, mas chega. Esse também tem como fazer isso com dash, sabe? Então, tem que pensar. Medir essas distâncias de segurança que você tá de cada arma. Tudo isso tem a ver com movimentação no sentido de posicionamento também. Cara, movimentação e posicionamento são duas coisas que estão interligadas. Então, eu falei de pular. E o que você quer fazer quando você pula? Você quer saber usar bem os fastfalls? Esse é um dos principais pontos essenciais pra qualquer movimentação decente no jogo. É você ter o timing disso. É basicamente como você ter controle. É você ter o controle da sua movimentação e dominar o fastfall, basicamente, né, Macau? Exatamente. Porque até então você meio que tá preso às regras do jogo. Se você só fica pulando e aceitando quando você vai cair. Exatamente. E se você errar o timing do fastfall, às vezes é muito triste. É muito... Você perde muita oportunidade. O que é que é que é? Eu vou dar dois pulos. Digamos que meu oponente jogou um hit fora, né? O UFO, que a gente chama, né? Em alguma linguagem de fighting game. Mas tacou um hit no ar. Eu posso chegar aqui. Se eu der um fastfall, ó. E punir isso aqui rapidamente. Eu dei dois pulos. E eu consegui punir por causa do fastfall. Agora, se você errar, apertar cedo demais, ó. No segundo pulo. Ó. Eu perdi o timing. Apertei muito cedo. Não consigo punir mais. Entendeu? Perdi aquela janela que eu tive. Então, fastfall, você controla o seu posicionamento de modo que você consiga estar no seu oponente. Toda vez que você precisa estar nele, você consegue estar nele. Então, fastfall é essencial pra você controlar qualquer coisa. Saber. Você quer chegar num ponto. E, gente, movimentação. Pensa assim. Movimentação tem um objetivo. Movimentação não é pra você estar andando por aí simplesmente. Toda movimentação tem um objetivo. Ou, pelo menos, deveria ter um objetivo. É bom. É bom, sim, o PH. Mas eu acho que o mais interessante, Macau, de um erro, às vezes, se a gente possa mostrar, é que vai servir muito pra X e Hammer daquele pulinho fastfall ser. Porque, muitas vezes, se a pessoa perder o timing, às vezes, ela pode até acertar o timing do fastfall, mas ela tem que acertar também de soltar o fastfall pra dar tempo de ela colocar um ser. E não sair um dare. Ah, como assim? Porque, cara, isso é uma punição de você descer e você pular, descer e mandar um ser. Só que, muitas vezes, se você não soltar o dare pra baixo cedo, ele vai acabar saindo um dare e não um ser. Ah, sim, sim, sim. E é uma punição muito importante pra Hammer e Machado, isso, sabe? Sim, você conseguir timar isso aqui direito. Você timar esse ser direito. Exatamente. Porque, cara, você precisa muito desse space. Toda arma usa esse ser aqui, tá? Praticamente. Acho que Great Sword não vai usar esse ser. Então, isso aqui é um movimento muito padrão, né? Esse fastfall aqui pra você controlar esse ser, pra você ter o timing do punish no oponente, é essencial. Muitas vezes, talvez, você não consiga punir esse oponente, porque você ainda não tem, tipo, o mínimo de uma tecnicazinha aqui de movimentação pra conseguir tá mais que se és. Porque, ó... Tá no momento certo. Você não bota o fastfall, ó... Aqui, o quanto eu tenho que esperar, sabe? E, às vezes, ó, não saiu o fastfall. Tá pertencendo demais, não saiu o fastfall. Eu não desci, eu não puni. Eu mandei meu hit em falso, ele não cobriu o chão. E, ó, que bosta de hit. Não cobri o chão pra punir meu oponente. Vai ser punido. E eu tô aqui, mano, na frente dele, parado, preso numa animação. Então, você tem que ter isso aqui. Tem que ter esse fastfallzinho. Tem que ter esses fastfalls. Aqui. Rolando depois dos pulos, e uma outra coisa, tem um timing, tá? O pulo. Tem um mínimo tempo pra você poder botar o fastfall. Se você botar rápido demais, ó. Não vai. Então, você tem que ter um cálculo aqui bom. Tem que pegar esse tempo. Eu gosto de jogar com o... De pular sendo o pra cima e o descer o pra baixo. Tudo no mesmo dedo que eu tô fazendo. Por quê? Porque, cara, é direitinho... Assim, é o tempo direitinho de eu transitar entre uma tecla e outra confortavelmente. Mas se você tá usando barra de espaço, você tem que só timar. Só pegar esse timing, sabe? Decorar esse timing. Porque se você fizer, ó, muito rápido, não vai dar o fastfall. Então, tem que decorar esse tempo. É um ritmo isso, tá? Um ritmo. Um ritmozinho que você tem que internalizar ele. Aqui. Eu, inclusive, no barra de espaço, eu falho bem mais, ó, pra acertar. Porque eu não tô com esse ritmo tão internalizado. Isso aqui é uma coisa que eu normalmente faço com um dedo só. Faço só com um pra cima e um pra baixo. Mas isso é a minha configuração. Você tem que acostumar isso de acordo com a sua configuração, tá? Então, é bem importante você pegar esse timing. Um detalhe. Quando você dá um dash jump, é outra história. Porque você pode botar o fastfall instantaneamente. E daí você consegue fazer esses pequenos, ó. Inclusive, se você apertar junto, ó, o pulo e o pra baixo. Ou quase junto, ó. Usando barra de espaço agora pra vocês. Pra ficar mais próximo da confe de vocês. Aí que eu costumo usar assim, eu aperto com um dedo só. Tem uns micro pulinhos que você dá. Que são bem úteis. E, cara, você quer treinar isso aqui pra você ter alguns punishments, assim, muito doidos. Muito bons, muito efetivos. Usar uns shares em momentos que, cara, pode ser muito bom. Pode ser uma punição que, tipo, o oponente ali, ele errou uma coisa. Eu tô de machado. Isso aqui, se ele tá em kill damage, eu mato ele. Isso aqui, eu talvez não mate ele. E isso aqui, um side light, eu não abro pra nenhum combo de finalização. Então, você quer isso. Você quer ter domínio pra conseguir achar as situações de você usar direto um ser. Então, um dash jump fastfall ser. Bem comum. Às vezes um dash jump fastfall der reverso, pegando essa hitbox doida atrás. Mas, de espada, pode ser. É que a espada, por que você não quer fazer isso num punish no cara do teu lado? Porque é muito melhor você usar um downlight. Você não vai direto pro ser. Você vai ter um true combo. Você vai somar ainda um pouco de dano antes de fazer o punish no seu oponente. Então, de espada, você não vai nem sentir tanto isso. A necessidade de dar esse dash jump fastfall. Apesar de que vai estar no meio da sua movimentação, tá? Se você tá fazendo isso aqui, mano. Você já tá pulando de hits no chão, como um hit de bow. Tá pulando de weapon troll no chão. Tá pulando de downlight de espada. Tá pulando de um monte de coisa. E em posição de, a qualquer momento, você largar um hit no seu oponente. Só por estar aqui, ó. Contornando ele. Sobrevoando ele com um dash hop, que a gente chama. Dash hop é isso. De dash jump fastfallzinho. Bunny hop. Algumas pessoas chamam em outros jogos. Dá uma sensação parecida. Tudo serve. E, cara, você quer essas também. Por que você quer essa altura aqui do dash jump? Porque quando você masteriza essa altura do dash jump e do fastfall. Você consegue controlar a sua altura. Pra você, ó. Pegar as alturas de graft cancel. Muito boas também. Que de espada você vai querer usar bastante. Entendeu? Porque você consegue rapidamente. Tipo, o oponente vai chegar em você. Às vezes você faz uma coisa assim, sabe? Ao invés de fazer um movimento que só vai com o chão. Gauntless também, né? Gauntless tem uma ótima... Exatamente. Gauntless também, né? Vai ser muito recompensada por isso. De você acertar os... Mandei pro lado errado. De você acertar as alturas. Onde você consegue pegar o downlight. Precisa não fazer algo assim. Isso não pode acontecer. Então tem que rolar um dash jump fastfall instantâneo. Pra ele cortar, ó. Essa altura, ó. Quando você faz isso aqui, ó. Ele já corta a altura, ó. A altura máxima que você chegou. É a altura que conecta o GC downlight. Então, você quer muito esse input aqui também, ó. Olha como o personagem praticamente não sobe. Mas ainda assim é aéreo. Você consegue fazer bons, bons punishzinhos assim. Consegue se movimentar bem. E ainda não tá no chão. E também, né? Pegar essa altura, esse timing quando você tá caindo. É extremamente importante pra qualquer arma. Que vai ter muita punição de downlight. Abrindo oportunidades. Até mesmo o side light da orb, sabe? É mesmo o side light da orb. Que cobre no chãozinho, né? Vai ter realmente uma... É, é uma calça. Exatamente, mano. Acho que até um... O que a galera não... O que a galera subestima... Sub... Utiliza, na real. Não sei nesse subestima. Porque acho que eles não pensam muito. É o side light do machado, cara. Side light do machado. Dura nele no... No g6 side light. Mostra a hitbox dele nesse g6 side light, cara. A gente já tem aqui, ó. A gente já sabe o quão longe ele vai, né? Então, quando a gente faz algo... Um movimento assim... Então, timei bem mal aqui a coisa. Mas quando você faz um movimento assim, cara... Você consegue cobrir bem distante, sabe? Bem distante. Ainda pegar o chão. Olha o quão longe eu peguei, sabe? Ainda pegando o chão. E por que que você usa... Isso é... Isso funciona bem como... Como machado. Porque você consegue, às vezes... Tipo... Pegar uma dodge... E transformar numa punição, sabe? Fazer um true combo. Fazer alguma coisa. Você tem que ter uma boa noção de espaçamento do seu oponente. Então, voltando só aos pontos, ó. Fast fall. Extremamente importante pra gente calibrar as alturas. E esse dash jump fast fall. Pra gente calibrar nossa altura aérea. Quando a gente quiser coisas bem curtas. Ou quando a gente quiser coisas mais longas, né? Faz mais longas. Isso aqui também é muito bom. Também é muito importante. E às vezes, ó, cara. Fazer movimentos assim, sabe? Com derra. Approach de derra. Um approach... Approach que podem ser mais seguros do que o normal. Do que outros, sabe? Pode ser bem interessante. Ou podem abrir pra outras possibilidades. Então, olha, tipo... Possibilidades que você ganha por usar bem a sua movimentação, sabe? Isso é muito importante. Então, vamos pensar sobre isso. Aqui, tanto no shipwreck falls ou no enigma também dá pra treinar. O que a gente recomenda sempre é você treinar... Esse é o seu dash jump fast fall. Aí você mira os cotoquinhos aqui, né, mano? Os tijolinhos. Como você quiser chamar. Tijolinho? Esse tijolinho aqui do shipwreck falls é uma boa. No enigma eu também gosto de fazer. Porque no enigma também tem umas coisinhas miráveis. E você vai fazendo isso, ó. Tentando aumentar o controle. Você vai ver que tem horas que, cara, você vai falhar. Você não vai cair muito bem onde você quer. Então, tenta treinar muito bem isso. Pra quê? Pra você saber exatamente. Você conseguir cair exatamente onde você quer, sabe? E aqui no shipwreck falls é até bom porque a distância entre um tijolinho e outro, ela é um pouco variável, né? Ela não é uma distância constante, né? Porque foi desenhado e não é uma coisa copiada e colada. Cada um foi construído mesmo. Então, você consegue treinar bem essas variações. Ó, essa aqui eu preciso pressionar mais, essa aqui menos. Então, isso aqui é um bom exercício pra você fazer. Falando ainda de movimentação, né? É um estágio bem básico, bem simples ainda de movimentação. Mas que é super importante. É, beleza. É, o quadro do Fast Fall é realmente o começo de tudo, né? É, é o começo de tudo. É. Aqui, ó, você vê que você também tem essas coisinhas que você pode mirar. Tá vendo esses padrões aqui no stage? Não pode fazer. Também funciona bem. Esse controle aqui é o começo de tudo. Por que você precisa muito disso? Primeiro, pra você se movimentar melhor. E segundo, principalmente, punir. Pra você punir, você vai precisar desses Fast Falls pra acertar a altura que você quer quando você quiser descer e punir algum hit. Necessita. Não tem jeito. Você precisa dominar bem essa altura. Então, esses Fast Falls aqui, extremamente importantes. Vamos falar agora um pouquinho sobre Dash no chão. Coisas importantes sobre o Dash. Dash pra frente e Dash pra trás são coisas diferentes. Não sei se vocês já repararam isso, mas são muito diferentes e fazem uma diferença gigantesca. E, normalmente, você dificilmente quer o Dash pra trás só quando você tá adiantando ele e fazendo ele com controle. Por quê? Dash pra frente. Se eu der Dash pra frente e um golpe, aquilo... A gente já fez isso aqui antes. Já fez o experimento. Eu vou ter dois frames do Dash. Aqui, ó. Esse e esse. E depois, meu hit começa. Então, eu aumentei dois... Eu tenho dois frames de animação preso. Agora, se eu fizer um Dash pra trás... E dar um golpe... Primeiro que você não consegue nem apertando junto, né? Se você fizer... Aqui, ó. Nem vai. Agora, se você quiser dar um... Um Dash pra trás e um hit... Olha o quanto a mais de frames eu vou ter. Aqui. Primeiro, ó. Olha esses startups aqui. Um, dois, três, quatro... Não, vê que tudo de nem seu ataque, né? Tudo que você fica preso só na dodge, né, cara? Cinco, seis... E aqui eu comecei a mexer. Depois de seis frames. E eu tô aqui, ó. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Treze frames e no décimo quarto eu tô aqui começando no neutral light. Sendo que um Dash pra frente e ataque eu tive dois frames. Aqui eu tive treze. Preso. Ou seja, Dash pra trás te deixa preso muito tempo. Muitas vezes você vai... Você fala... Por quê? E por que que é ruim? Porque às vezes você tá aqui e você quer tá, tipo, rodando de um lado pro outro. Que você quer poder partir pra qualquer lugar. Quando você tá assim rodando... O seu personagem vai tá pra frente pra qualquer direção que você for. Você vê muita gente fazendo isso. Pode parecer inútil. Mas por que que isso é melhor do que tá parado? Porque se você tá assim... O seu personagem tá de frente pras duas direções. Pra qualquer direção que você escolher, dar um Dash... Uh, valeu, os taloninho pelo sub. Tinha um, loninho. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, mano. Que é bem-vindo à aula. Quando você tá assim rodando de um lado pro outro, você tá... Você a qualquer momento consegue sair com o Dash virado pra frente. Tanto pra cá, quanto pra cá. Aqui no caso, ó... Se você apertar aqui, ó... Pro lado primeiro e depois o Dash... Você sempre vai sair com o Dash pra frente. Agora, se você tá aqui... Mesmo aqui, de um lado pro outro... E na virada você apertar exatamente junto, ó... Se você apertar exatamente junto... Pode sair um Dash pra trás no meio disso, sabe? Que nem saiu ali pra mim. Mas aí você vê... Ainda assim, quando você tá fazendo isso... É muito mais difícil sair um Dash pra trás. Porque vai ser muito difícil você apertar isso aqui... Foi o Perfect pra sair um Dash pra trás. Então fica muito mais difícil... Uhum. De você errar quando você tá fazendo esse controle. Tanto que você vai ver muito pro player fazendo isso aqui. Às vezes quando tá esperando a situação... E tipo, vendo pra onde ele vai, sabe? Fazendo isso aqui de um lado pro outro. Pode parecer inútil, mas não é. Se você tá aqui... E você quer, tipo, ir pra trás... Mano, olha isso. Você tem que, tipo... É mais desconfortável porque... Você tem que apertar o pra trás... Esperar um pouco e depois dar o Dash. Você tem que esperar o celular a gente virar. Nessa de ter que esperar o celular a gente virar... Você vai perder um tempinho. Às vezes quando o cara faz isso... Ele já tá no ritmo, sabe? Ele já tá no ritmo de escolher pra qual lugar ele vai. Então ele consegue rapidamente tomar uma decisão. Então a galera gosta de fazer isso. É um movimento mais difícil. Ele não é útil na prática... Mas ele induz a uma coisa que vai ser útil. É mais nesse sentido, sabe? Que é você conseguir fazer o Front Dash. Mas você poderia fazer o Front Dash mesmo pra trás... Bastando você esperar um pouquinho e dando o Dash. E no fim das contas... Isso te ajudaria também. O que você não quer é... Bater o Dash pra trás junto. Quando você quer fazer uma investida no oponente. Ele tá aqui... E você tá aqui... E você vai fazer uma investida assim. Mano, muita gente perde pães por isso. Muito. Cara, você pode ser punido por isso. Facilmente. Você pode ser punido por isso por quê? Porque você vai botar um hit... Achando que você vai punir o teu oponente. E você vai só dar o hit e parar. Porque é isso que você faz no jogo. Você não fica spamando no Brawlhalla. Se você expama um botão no Brawlhalla, você tá jogando completamente errado. A gente falou disso já em outras aulas. No Brawlhalla, ele não tem um buffer, ele não tem nada. Ele coloca um monte de input inútil, né? Pra isso. Na verdade, você tá jogando no Brawlhalla errado porque você tá colocando um monte de coisa que não tá sendo lido. Não tá sendo lido no jogo. Seu computador. E mais, você não vai conseguir pegar os times de combos de nada se você ficar spamando o botão. Então, você precisa de timing. Então, no Brawlhalla, as pessoas estão acostumadas a apertar hit no timing. Não em ficar spamando. E daí, você faz uma parada dessa. Você já dá o hit no timing aqui de fazer, mano, um dash downlight rapidão nele. Só que você deu o dash de costas. Seu downlight saiu nos frames preso do dash de costas e não aconteceu nada. E você só dá um dash de costas assim na direção do teu oponente. O que vai acontecer? Você vai ficar parado ou o seu oponente vai escapar safe. Ou ele mesmo vai te punir e botar um hit em você. Não é uma possibilidade. E, cara, a gente vê isso acontecer em torneio direto, acidentalmente. E é normal. E vai acontecer acidentalmente com vocês também. Com todo mundo, tá? A gente tenta evitar isso ao máximo. Mas a gente sabe que também acidentes acontecem. E aqui tá a explicação. O dash pra trás, ele é bem pior. Ou seja, também, vamos parar pra pensar sobre uma coisa. Você, amiguinho, que viu um vídeo na internet falando que dash dance era a coisa mais forte do Brawlhalla. Já parou pra pensar aqui? Quando você fica fazendo isso... Isso é o tempo todo que você tá aqui fazendo isso. São poucos os frames onde você realmente consegue fazer alguma coisa aqui? Quando você tá, tipo, só repetindo esse movimento. Esse dash pra trás, você tá preso em todos os primeiros frames dele. Você tá, tipo, tentando provocar alguma reação no seu oponente. Mas se você for repetitivo demais pra isso aqui... Você tá, tipo, só se prendendo. Você tá se prendendo. Você amarrando no chão. E você não tem janela. Você não cria janela. Então, ele tem o objetivo de abrir janela, sabe? E muitas vezes até você conseguir no final, Macau, você conseguir fazer seu oponente atacar um hit em falso e você ter a oportunidade de punir. Às vezes você não vai realmente conseguir punir ele. Você pode estar, tipo, literalmente no tempo do seu backdash. E você vai estar preso. O cara buifou um hit, digamos, mano, de hammer. Você percebeu que ele jogou um hit errado de hammer assim que você deu esse dash pra trás. O tempo de você voltar e fazer alguma coisa, o cara bota o pick-up neutral light muitas vezes, sabe? E chega antes de tu ou junto, né? E você ganha um clash. Então, você não tá ganhando muita coisa, tipo, spamando esse tipo de coisa. A gente vê muita gente spamar dash dance como se fosse uma super estratégia, sabe? O que você quer fazer é provocar. Você faz um movimento de modo a provocar, esperar alguma reação e fazer algo, entendeu? E normalmente, dash dance, você começa pra frente e depois pra trás. Você não faz pra trás e depois pra frente, tá? Você faz pra trás e depois pra frente, você tá fazendo o quê? Precastando uma esquiva de um approach do oponente e depois a punição. Isso pode ser? Pode ser. Seu oponente tá vindo do aéreo e você faz isso aqui. Pra tentar, tipo, você tá tentando fazer uma baita de uma ridge do que o cara vai fazer, sabe? Pra esquivar e depois fazer alguma coisa de punir. Porque aqui, quando um oponente tá ali e você faz isso, aqui, ó, digamos, com relação ao sentinel, eu saí da zona de perigo dele e voltei. Se você timear isso direitinho, você consegue esquivar de um hit que ele tava mandando errado e chegar direitinho pra punir. Mas olha o controle que você tem que ter pra fazer isso. A gente tá falando de um movimento. A gente não tá falando de você ficar fazendo isso aqui. Se você ficar fazendo isso aqui, ele vai punir você. Ele vai bater em você, mano. Então... Perde todo o sentido, né? É, perde o sentido, dash dance, quando você super utiliza ele, tá? Então pensa assim. Você quer baitar uma coisa? Você quer fazer algo assim? Você quer provocar uma reação no seu oponente? Você quer fazer alguma coisa no chão? Você pode, ó. Fazer algo assim pra mudar a sua direção, ó. Você fez que foi pra cá, voltou. Fazer coisas assim, sabe? Ou você vai tentar se esquivar, fazer alguma coisa diferente. Essas coisas, elas adicionam no jogo. Porque você tá fazendo movimentação, dando um passo pra lá, um passo pra cá. Então meio que uma finta. Você pode provocar alguma reação. Mas se você super utilizar isso, mano. E for um cara dando dash dance e o cara... E o cara tá achando, mano. Tá, esse cara fica dando dash dance que nem um bobão. Ele vai te punir. Ele vai conseguir fazer entradas em você, tá? Então, mano... Tô com a nilite de espada aí, cara. É, exatamente. Vai cobrir tudo e você não vai ter muito o que você possa fazer. Então fica ligado, tá? Não super utilize dash dance. E que isso vai mais te atrapalhar do que qualquer coisa. Então... Não vai agregar muita coisa nesse gameplay, cara. Vai criar um vício. Exatamente. Um vício que não necessariamente tá te adicionando muito. Então, ó. Vamos pensar assim, gente. Quando a gente parte do chão, a gente tem dashs pra utilizar. Normalmente, dash jump é uma coisa muito boa. Porque te projeta muito rapidamente. Na velocidade de um dash toque aéreo. Então você vai conseguir conectar hits. Você vai ver que tem true combos que precisa de dash jump. Coisas... Coisas que são muito importantes. Com o dash jump você também consegue fazer instantaneamente fast fall. O que te permite pegar alturas muito boas pra algumas coisas. Pra gravity cancels. Ou até mesmo pra só reposicionamento de forma rápida. Então é muito útil. Eu acho, Macau, também uma coisa que... Muitos momentos que a pessoa vai usar dash dance. Ela podia muitas vezes ter pra colocar um momentum dodge, sabe? Pra conseguir entrar no oponente dela. É, pode ser também. Momentum dodge é isso que a gente fala, gente. Aqui, ó, de você dar um dash e depois bater uma spot dodge. É uma spot dodge no chão, só que em movimento. Porque ela preserva o seu impulso. Momentum, que a gente chama. Por isso, momentum dodge. E é uma forma de você entrar no seu oponente. Você tá entrando... Tipo, já esperando que ele vai botar algum hit. Ou ele tá botando um hit mesmo. Você tá passando por de dentro. E entrando nele. O problema com isso aqui... É uma opção riscada, tá, gente? Porque se o cara tá paciente... Você parou do lado dele e gastando sua dodge. Ele vai te punir. Ele pode te punir muito bem por isso, sabe? Se ele estiver esperando. Então, sempre lembre-se. Independente do que a gente fala aqui, de possibilidade, de recursos, de situações... O Brawlhalla é muito sobre... Você tem muitas opções. E você tem que saber a hora certa de usar cada uma. Embaralhar elas. Tipo, o seu oponente já pegou alguns padrões. Tipo, ele já sabe que você tá aqui muito recuado, muito defensivo. E, às vezes, ele não esteja esperando que você faça um approach, uma momentum dodge, sabe? Aí você lança. Mas você tá fazendo isso demais? Ele tá esperando isso. Então, ele vai começar a tentar prever isso. Aí o que você vai fazer? Vai dar um approach seco, vai bater nele. Porque ele vai estar esperando uma dodge. Porque ele vai estar muito paciente. Mesma coisa, gente. Uma coisa muito comum. Que eu acho que todos vocês sofrem. O cara que bota spot dodge e bate em você depois. Todo mundo sofre por esse cara. Quando você tá subindo de nível no jogo... Você passou lá, digamos. Você passou com esse cara gold lá. Que também já foi um grande problema pra você. Eles já não são mais o grande problema. Os Orion, a Skling Nye, o Sir Roland da vida. Eles já não são o maior problema da sua vida aqui. Agora, o seu problema é o cara que dá spot dodge e fica esperando todo o erro seu pra te punir. Esse cara é um problema. É um problema pra muita gente. É um problema pra muita gente. Isso tem a ver também com movimentação. Então, cara. O que você quer? Tudo no jogo é sobre interpretar os padrões. Variar pra que você gere menos padrões pro seu oponente. Pra que ele tenha menos capacidade de absorver suas opções. E que você seja sempre criativo, inventivo e difícil de se jogar contra. Se o oponente sempre bate uma spot dodge pra te punir... É fácil. Pega os teus itens que tem frame ativo. Pega os teus itens que tem frame ativo e joga eles. Aí o cara vai bater esse spot dodge ali, mano. Ao invés de você fazer isso aqui, ó. Digamos, né? Vamos pegar o Machado? Porque é um grande exemplo, né, Machado? Porque Machado você é obrigado a respeitar isso. Porque é um pouco lento os movimentos. Vamos valer o Zoid aí, mano. Pela rádio, sejam todos bem-vindos. Machado, você é obrigado a timar bem os seus itens. Porque todos eles são longos e você vai ser punido caso você erre, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre essa situação. Deixa eu botar um reset position aqui, que eu não quero esse bicho se mexendo. Então, cara... Você, digamos, o seu oponente tá ali e você quer fazer o quê, mano? De Machado você quer chegar aqui, mano, e fazer aquela gameplay, né? A gente pá, caindo, bota um der, que aí você botar um der, você faz um down light. Às vezes, ó, uou, true combo. Bonito, irado. Você quer fazer essa gameplay caindo, pegar os stairs. Muita gente gosta de jogar de Machado assim, né? Usando bastante os aéreos pra vir do ar e botar os hits no seu oponente. Seu oponente tá batendo spot dodge toda vez, você tá jogando o hit fora, ele tá, tipo, indo. O que você vai fazer? Já parou pensar que você pode fazer isso? Que você pode, tipo, depois do fast fall. Você quer fazer o fast fall rapidinho pra botar o ser. Mas os seus hits de Machado, eles são longos. Mesmo com o fast fall, talvez o seu oponente vá esquivar. Então, cara, se ele tá esquivando, mano, ao invés de você descer aqui, mano, e ficar buscando o cerco e nenhum condenado, mano, desce mais um pouco e bota o neutral light. Porque mesmo se ele botar uma spot dodge, mano, você tem o quê? Oito frames ativos? Nove frames ativos? Isso aqui tem bastante frame ativo esse neutral light, ok? E a spot dodge no chão, ela é curta. Ela tem 15. Então, cara, ao menos se você jogar exatamente junto, colado com o frame que ele botou o spot dodge, as maiores chances são de que você vai conseguir cobrir essa spot dodge com um hit com bastante frame ativo e punir ele. Se ele tá mantendo os mesmos padrões, cara, faz uma post dele, espera um pouquinho e bota o neutral light. Se você tá, tipo, muito consciente da spot dodge que ele vai dar, você desce, faz um true combo, espere isso, mais uma spot dodge rápido, tá? São 15 frames e depois ele tá metendo, picando mula, saindo dali. Então, se você for lerdo demais, o cara vai sair, vai dar esse spot dodge e ainda não vai botar o hit que você vai estar esperando pra reagir. Às vezes, esses 15 frames é pouco pra você reagir no olho, sabe? Pra você botar um hit que ainda vai ter os meus nove startup frames do meu neutral light de machado. Depois que eu reparar esses 15 frames, é o tempo, às vezes, do cara dar um pulo e sair. Então, você tem que estar esperando. Muito no jogo é sobre leitura, tá? Nem tudo é reagível. Então, você sabe que o cara vai fazer isso, pá, sabe que ele vai bater esse spot dodge, se adianta e bota um hit que vai cobrir esse spot dodge. Então, movimentação tem que estar associada com uma ciência do jogo. Porque não adianta você ser muito rápido se algumas coisas realmente não dão tempo. Mas, voltando... Tem que saber, tem uns negócios, tem momentos que você tem que ser rápido, né? Tipo, acho que toda beleza de jogos de luta, Macau, é saber, você sabe transicionar nisso, né? De momentos que você precisa ser rápido, de momentos que você tem que esperar fazer o seu momento certo. Sim. É realmente essa transição, mudando-se de ritmo. Exatamente. É ter essa dinâmica, né? Dinâmica é bastante isso, gente. É variação. Dinâmica é sobre variação de intensidade. Entendeu? Eu gosto desses conceitos de música que, mano, aqui pra mim nos jogos eles fazem total sentido, sabe? Dinâmica... Mas faz muito sentido mesmo, mano. Dinâmica em música, por exemplo, naquele momento... Você me ensinou uma mecânica com compasso, sabe? Sim, sim, sim. Essas coisas, comparações, elas fazem muito sentido. Dinâmica em música, o que é? É a variação de intensidade, variação de dinâmica. Essa música tem muita dinâmica, o quê? Às vezes ela sai daquilo assim, baixinho, intensifica, e depois ela fica mais baixa novamente, ou médio, ou então... Então a intensidade, o volume, vai variando bastante. Isso é dinâmica. E a gente traz dinâmica pra vários conceitos, não só na música, né? Na vida, a música ela só pegou esse conceito já existente e trouxe. Mas no fighting game, dinâmica vai ser o quê? É exatamente isso. Essa coisa, tipo, entre alternar entre agilidade e intensidade, esperar mais calmo, sabe? Tipo, para, vai muito forte, vai muito rápido, para, vai... Tá ligado? Tipo, você vai barulhento, depois você esfria. Depois você vai, depois você esfria. Então essa dinâmica é uma coisa muito interessante de você ter no jogo. Porque você acaba sendo imprevisível. Quem tá trabalhando essa dinâmica muito bem recentemente, tá se destacando, mano. O próprio LX, eu dou exemplo do LX pra várias coisas. Porque ele é um jogador que tá trabalhando muito bem esses fundamentos. E você vê ele literalmente parar um jogo. E dá uma baita de uma investida na sequência, tá ligado? E consegue algumas coisas assim. Mesmo o Fiend tem muita dinâmica, o Fiend, tipo assim, de muito assim, e intensifica rapidamente. Mesmo o DB. O DB, ele é um jogador que ele é mais intenso. Então ele tenta sempre puxar a dinâmica mais pra frente. Como o Wesley também faz muito, né? O Wesley não é um cara que esfria a partida e fica ali de boinha, não. É um cara que tá sempre acelerando. Mas ele sabe provocar isso também. Então, eu sentia que o Power, Macau, ele fazia uma transição muito boa. Mas hoje em dia, não sei se, tipo, nos últimos torneios que a gente tinha visto mais no 1v1 dele, ele tava meio que, não sei, testando. Parece que uma semana ele tava de uma maneira, outra semana ele tava de outra, sabe? Nos Abraus que a gente tinha visto dele. Mas antes eu sentia que ele conseguia transicionar muito entre isso também. Mas, não sei, pode estar num processo de aprendizado aí, de testar algumas coisas também. A gente pode ver a obra completa mais pra frente. Mas o Power também, já que você trouxe ele, ele é um jogador muito interessante quando a gente tá falando de movimentação. Porque, cara, pensa num jogador assim que consegue fazer um tipo de movimentação, um espaçamento. A distância que ele fica de você é uma distância constante, onde ele tem o controle de ver a situação, onde ele tá seguro, mas tá perto o suficiente pra te punir qualquer que seja o seu erro. Esse é o Power Ranger. Parece que ele tá em tantos lugares. Ele tá, exatamente. Ele tá, tipo, contornando você, é o que a gente chama de urubuzá, né? Ele tá contornando você ali, numa distância que, cara, dependendo da sua arma, ele vai tá contornando você de uma forma diferente. Porque ele vai respeitar o spacing de cada arma, a zona de ameaça de cada arma. Então ele vai tentar tá contornando você nas zonas mortas da sua arma, esperando pelas entradas, pelas oportunidades. Eu sinto que isso, por exemplo, é uma coisa que o Stardef não fazia tão bem quanto o Power Ranger. O Stardef era um jogador muito paciente também. O Stardef não. O Stardef, cara, ele ficava aí. Você não tocava nele. Mas ele não pegava todo o pânis, não. Só que você não acertava ele nunca, porque a movimentação dele era muito safe, muito coisa, muito doida. E você simplesmente ia errando. E aí ele ia achando as entradas. Mas eu sinto que o Power Ranger era até mais eficiente nisso. O Power, aqui eu sinto que ele realmente leva muito em consideração o oponente, Macau. A arma do oponente, o estilo do oponente. Isso é uma coisa muito necessária. Porque quando a gente vai falar de posicionamento, cara, pra mim essa é uma similaridade com o que a gente fala de defesa e ataque, sabe? Porque você nunca pode pensar nos posicionamentos, só seu, cara. É tudo em relação ao seu oponente, o que ele tá usando, o jeito que ele joga. Se você conhece ele, cara, você tem que usar isso a seu favor. Sim. Você tem que saber o estilo do seu oponente, as manias dele, sabe? Isso é muito importante. Influencia muito de como você vai se comportar e onde você queria se posicionar pra isso. Sim. E, gente... Porque a sua zona de perigo realmente depende disso. E pra você conseguir fazer bem isso, de administrar o lugar onde você tá, o que você tem que fazer, dominar o básico, são os fast falls, os dash jumps, pra você tá sempre nessas alturas, ó, onde você tá aqui, em qualquer momento... Ter noção total de spacing. Exatamente. E isso é experiência, né? O mais do spacing é um pouco mais de experiência, não é uma coisa que, tipo, você vai fazer, não praticar, você vai tá bom. Não, você vai ter que ir jogando também. Mas tenta trazer a movimentação pra isso. Você pode pegar uma noção no praticar, algumas coisas assim, dependendo de um stage, tipo, nossa, isso pega daqui nesse stage, se o oponente estiver ali, isso é um posicionamento bem comum durante o jogo, mas realmente vem, tipo, na hora, só jogando mesmo, por experiência. Mas, cara, se você tem um bom domínio de movimentação, em qualquer momento você tem brecha, sabe? Que você consegue entrar, e aqui, às vezes, você tá aéreo, você consegue fazer boas entradas aéreas também, sabe? Você consegue esperar, você consegue administrar no sentido de dar um pulo, dar um pulo a mais e conseguir fazer uma entrada porque você tem um bom controle de fast falls. Então, você vai querer bastante esse refúgio nos fast falls, nos jumps, que você vai conseguir, melhor, encontrar essas oportunidades. A gente vê muito aéreo, muito float de muitos jogadores, né? Nessa busca, o Power Ranger é um grande exemplo disso. Mas, sempre lembra, você também pode trabalhar chão muito bem, tá? E o chão, as opções que você conquista no chão, elas são mais recompensadoras, normalmente, do que as opções que você conquista no ar. Dificilmente um hit vindo do ar abre pra um true combo, tá? Um hit vindo do ar abre pra vários true combos. Um hit vindo do ar que abre pro true combo, normalmente, vai ser um gravity cancel, ou uma coisa bem situacional, como é o, no caso, der de machado downlight. Ainda assim, é um true combozinho, isso não é nenhuma grande coisa não, mas é muito bom, tá? É, você sempre vai, normalmente, buscar extensões, né, cara? Que daí, entre você tentar acompanhar a movimentação dos oponentes, realmente, o opponent no chão é mais garantido. Exatamente. No chão, cara, se você trabalhar bem o spacing no chão também, você faz valer cada oportunidade, cara, qualquer arma. Mano, true combo. Vem cá. Espada. True combo. Você tem coisa que você pode fazer. Ou um true combo certo, true combo nerf. True combo... Oh, nerf não tem coisa, perdão. Você faz true combo com neutral air, você pode fazer true combo de muita coisa. E, dependendo do que for, cara, às vezes tem um proponente até melhor, sei lá, enfim, você tem mais coisas que você pode fazer vindo do chão, você tem mais oportunidades. Outras armas também, mano, foice, foice vindo do chão, é que foice não tem tanta possibilidade, tipo, de combo de coisa em nenhum contexto, né? Mas o principal opener de foice, neutral light, neutral light muito bom no chão, vai fazer bom uso disso, sabe? Mas você vai ver que é bem comum um foice ficar muito aéreo, porque gosta muito dos hits aéreos como iniciação de string. Então, uma arma que até te dá uma recompensa aérea muito boa, mas ainda assim, galera que fica muito no ar perde muito dos side lights de foice, que são muito bons. Então, o chão da foice é muito bom também. Abre strings muito fortes o chão. Então, todas, né? Ou as principais reads de foice partem melhor do chão do que do ar, sabe? Se você dá um der no cara aqui, o cara tem mais possibilidade de coisa pra fazer do que você faz isso aqui, sabe? Aqui você tem como fazer follow-ups muito melhores de leitura de dodge do que quando você faz simplesmente um der e joga pra trás, sabe? Porque quando você joga o seu oponente do ar, ele tem mais direções, mais coisas. Então, no chão, normalmente, você tem um pouco mais de controle sobre o seu oponente. Mas, cara, bow, mano, no chão, tem como pra fazer, tem coisa pra punir. Então, e no ar... Uma área de perigo também é muito maior, né, cara? Uma área de perigo também é muito maior, né, cara? Uma área de... Muito maior. O bow, normalmente, você vai controlar o chão, né? Você vai querer ter um bom controle do chão, porque você tem uma cobertura muito grande da zona de perigo, cara. Não dá um light. O quê? Não dá um light mesmo. E não deixa que dificultar também o seu oponente a... Não dá um light no meu quadro. Aterrissar também com o n-light, sabe? Sim. Se o seu oponente vindo do... Tentando aterrissar, você consegue controlar muito bem com o n-light. É muita coisa. É muita coisa que você pode fazer com o bow e não tem um controle de... De chão muito bom ou bom pra fazer. Então, você é também bem recompensado por algumas armas por estar no chão, cara. Great Sword não precisa nem falar o quão recompensado você vai estar no chão, né? Pelo amor de Deus. E você quer... Spear, estar no chão é bom por quê? Você é onde você vai ter as oportunidades de downlight, mesmo se é de light. Você cria as leituras mais fortes de spear que partem do chão. Então, o aéreo normalmente... Apesar de ser uma arma muito boa no aéreo, né? É muito boa no aéreo, mas vai ser mais os tips. Então, tipo, as oportunidades que você tiver no chão, normalmente vão se pôr. Essa que é a espira, ela é um caso à parte, que ela não abre nenhum trocombo no chão. Nenhum trocombo no chão lá abre. Ela só abre o ridge. Neutrolite não abre pra nenhum trocombo. Downlight nem conecta no chão. E side light abre pra ridge. Então, uma arma com uma situação um pouco diferente, né? O chão vai fazer condicionar. Mas, ainda assim, o side light é muito bom você pegar, porque ele condiciona pra uma situação onde você tem muita possibilidade. E essas possibilidades podem ser super recompensadoras pra você. Então, só reflete sobre isso, cara. O chão das armas costuma ser muito bom. O hammer vai ter muito trocombo que você pode fazer. Tipo, tem até os trocombo com signature, né? Até os trocombo com recovery, trocombo com bear aqui. Tem muita coisa que você pode fazer. Trocombo com side light. Esse dano é muito dano, cara. Sim. Então, cara, gauntlets, mano. Pelo amor de Deus, né? Um gauntlets, pô, com muita experiência, mano. Com buffering pra fazer, cara. Tem as opções de trocombo de 3 hits. A gente viu o domingo aí, né, cara? A gente viu o domingo. O que que essa arma abria? Sinceramente. Nossa, a gente viu o domingo, cara. O quanto trocombo de chão, né? De gauntlets assim, mano. Não ganhou o jogo pra sandstorm, pra bloom, sabe? Nossa, velho. Então, o chão, ele é o ponto onde você vai conseguir as melhores recompensas. Por isso, você quer também usar o chão. Você não quer ser só o cara que fica voando, 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 esperando, esperando, esperando. Esse cara, ele vai prosperar no platina bem. Mas quando ele chegar pra jogar as partidas, mano, contra jogadores de altíssimo nível, ele de alguma forma vai conseguir a oportunidade de ter um recompensado. Na ranked, Macau, também você tem uma partida só, né, cara? Durante uma MD3, uma MD5, uma pessoa conseguir manter esse ritmo e ainda se dá bem, sabe? Uma pessoa continuar mantendo, perdendo o preço durante uma MD5 e uma MD3, é muito mais difícil, né, cara? Sim, sim. É uma gameplay que é muito mais fácil você se adaptar, sabe? Exatamente. Mas, gente, lembra, aqui a gente não tá aqui pra formar nenhum ranked warrior, sabe? A gente tá aqui pra falar sobre o jogo, pra ensinar sobre o jogo. É, você não precisa nem competir, cara, mas você saber o que é uma gameplay competitiva, o que é realmente você ser óptimo nas opções. Às vezes só pra você entender, às vezes só pra você, tipo, ter mais controle da coisa, ou pra você treinar mesmo, ou pra você arrasar que o amigo não custa um game, sabe? Tudo isso, tudo isso é válido, mano. Ou só ter um senso crítico também, quando você ver alguém jogando, você sentir, poder falar nossa, esse cara é muito bom, as opções que ele tá usando realmente são óptimas nos momentos certos. Exatamente. Você tem opinião, isso é importante. Gente, mais um ponto que eu quero adicionar hoje. Hoje eu não quero falar muito de LED Cancel, de coisa, porque vai dar muito trabalho pra gente. Mas mais um ponto que eu quero falar, é... Pode ser de cómplica, vamos pegar um hammer aqui. É, nas plataformas. Vocês vão ver que plataformas vão dar um pouco de trabalho pra vocês. É, de lidar. Por quê? Plataforma é difícil. É difícil de usar no jogo, tá? É difícil. E quando você tá aqui, mano, às vezes você quer punir um cara embaixo, plataforma vai travar teu hit, vai segurar, e você vai ter bastante dificuldade em stages com plataformas, de fazer entradas, às vezes, tipo, no stage e punir. Porque o seu oponente vai ter um pouco de prioridade se ele tá abaixo da plataforma. Porque você, ó, tem que esperar passar a plataforma pra botar um hit. Porque, ó, se eu não esperar... Ó, eu quero botar um down air. Se eu não esperar passar na plataforma, vai sair um down light. Olha isso. Isso é bem frustrante. Então, várias vezes você quer fazer um... Quer retornar pro stage botando um hit, cara, e você é parado pela plataforma. Mesmo com um down air que você queira, se você apertar o timing errado, pode sair um down light. Então, pegar esse timenzinho de cruzar a plataforma pode ser bem chato, porque pode acabar saindo os LED cancels, né? Que são isso, basicamente, quando você dá um hit ou um dash, um down light ou um dash, que te força diretamente no chão da plataforma. Então, é um pouco mais difícil de lidar, de fato. Então, normalmente, quando você tá acima das plataformas, você quer recuperar o meio, a galera tem possibilidade. A galera usa muito o a-control quando tá vindo de plataforma pra recuperar o jogo, mas isso vai ficar previsível. Vai funcionar algumas vezes, mas vai ficar previsível. Então, cuidado com isso. Tem um dash pra trás, dash pra frente também. Ia falar isso aí, ia falar isso aí. O a-control pra baixo, quando você joga, você ainda consegue recuperar a arma. Então, às vezes, é interessante, mas também, se você joga e erra, o seu oponente sabe que você vai querer recuperar a arma, vai tentar te punir ali. E dependendo da arma, o Legend ali, Macau, seu posicionamento não é muito safe não, sabe? Tem signatures que ele consegue cobrir ali. Exatamente. Tá mandando certo. O que o Santos falou, ó, isso aqui, ó, isso aqui, um recurso que a galera usa muito pra descer de plataforma batendo. Desce pra frente e pra trás, você cai na plataforma. Você usa aqui na pontinha, você cai na plataforma e, às vezes, você consegue um approach com uma investida, sabe? Porque o Sentinel, ele tá exatamente no centro, então, é um pouco mais complicado. Mas se a gente botar ele daqui, ó, você consegue fazer bons approaches disso. A gente vê muitos jogadores a isso, sabe? pra entrar. Mas, cara, sinceramente, um jogador que, pra mim, tem um time muito bom pra descer da plataforma é o REC, cara. O REC desce a plataforma muito bem. O NAG, né? Novo nick do jogador. Cara, ele desce direto da plataforma, nem sempre com o Dead pra frente e pra trás. Cara, ele tem um controle muito bom pra não dar let cancel. Sério, é muito bom, muito bom. Interessante, interessante. Uma outra coisa que eu já vi bastante usarem também é essa dodge pra baixo. Às vezes, você quer fazer, tipo, uma descida rápida, esquivando. Interessante, interessante. Isso é uma possibilidade de você descer de uma boa forma, sabe? Eu dei um desce pro lado e botei uma dodge pra baixo. É arriscado, mas realmente é a forma mais rápida, né, de você descer. Poxa, eu só perguntei aqui, ó, pra baixo dodge, sabe? É arriscado porque tá jogando uma dodge, mas você quer fazer uma coisa bem rápida e pegar um hit no chão, sabe? Aqui, ó. Essa é a opção. Você dá fast fall, você dá pra baixo duas vezes, você vai lendo isso aqui. E às vezes é bacana que você já bota uma invulnerabilidade ali no meio, que é interessante, entendeu? Então, tem as suas situações que esse teste pra baixo descendo uma plataforma é útil. Não é todas. Lembra, jogar uma dodge fora nunca é uma coisa excepcionalmente boa, sabe? Se você não tá fazendo sua consciência, a mesma coisa vale pra um momentum dodge. Então, toma cuidado com isso. Mas, funciona. Funciona. Isso é uma possibilidade. Lembra uma coisa aqui, gente, sobre movimentação. Talvez, cara, eu sempre que eu trago isso aqui tem gente que não sabe disso, sabe? Tem gente, sempre gente que surpreende. Deixa eu pegar a Ringer, mano. Tem gente que surpreende sobre o uso de plataforma. As armas, quando você usa um downware numa plataforma, ela tem duas interações. Você pode fazer isso aqui. Que é, no caso, digamos que o meu downlight modera assim, ó. Cortei meu combo. Lembre-se, quando tem uma plataforma, você tem que manter o pra baixo pressionado. Ok? Que aí você cruza a plataforma e não faz isso. Então, stage com a plataforma faz isso. E o que acontece com projéteis? Vamos ver projétil? Quando você dá um downware e larga, ele estoura na plataforma. Então, você quer acertar o sentinão ali. Aí você dá um downware e larga. Olha você, espertão. Não vai acertar o sentinão nunca. Ah, que saco. Se você pressionar em compensação, você cruza a plataforma. E muitas vezes, isso é a diferença de você acertar o seu oponente ou não. Bravo. é importantíssimo. O DB falou de mostrar o da orb, também muito bom, porque o da orb, ele bate na plataforma. Então, às vezes, você tá aqui, ó. Ó você, bobão, aqui, ó. Tentando dar um jump there aqui nele, ó. Ó você, como vai acertar muito bem o sentinão. Pressione pra... Mantenha o pra baixo pressionado, querido. Seu jeito de vão cruzar a plataforma. E se não, mano... Bobão. Outra arma que tem isso também, e é interessante, e que poucas pessoas sabem, Canon. Canon, se você manter o pra baixo pressionado, ó, ele faz essa versão aqui. Se você largar, faz a versão grounded na plataforma de cima. Ah, tá. Mostrar a interação da mãozinha. Vou mostrar, mostrar. Aqui, ó. Ele sai na plataforma de cima, se você não manter o pra baixo pressionado. Então, tenha controle. Às vezes, você quer fazer isso aqui, tá? Às vezes, você quer dar um untapzinho, ó, e jogar ali em cima. E olha que louco que é esse hit, né, cara? Porque olha como ele sai ali em cima. Olha isso, tá ligado? Nossa, pior que a hitbox vai onde você tá. Não, até ela ainda não escondiu, ó. Você meio que se protege um pouco. É a primeira parte. Você tá fazendo grounded, entendeu? E ela, e aqui, ó. Aquela primeira... É, mas ela é meio bizarra mesmo, Sancho. Ela vai onde tu tá. É, porque ela meio que... Acho que ela vai proteger você, cara. Porque olha aqui, e olha a gente mandar aqui. Onde vai? Aqui não, aqui beleza. Mas se a gente mandar cedo, ó... Tinha bugado replay. Tinha bugado replay. Não, quanto mais cedo a gente mandar, ó, mais dentro de você ela vai. Bem doida, interessante. Pode crer, pode crer. Porque se você esperar, ó, ele foi mais na frente. Mas se você mandar cedinho, ó, foi colado em você. Olha isso. Estranho, cara. Então, tudo isso por quê? Porque eu não tô pressionando pra baixo. Se eu não tô pressionando pra baixo, pressionado, aí vai sim sair um der. E, cara, muita gente, né, tá jogando de canon, vai fazer alguma parada, aí sai... Sai esse derzinho na plataforma e acaba perdendo o hit, sabe? Mas tem... Tem situações bem interessantes, ó. Se você mandar... Tem, inclusive, um bugzinho, ó, que você consegue mandar o downware na plataforma e descer dela, ó. Viu? Eu não fui pra plataforma. Eu mandei o downware ali. Ixi, que eu tô avançando pra frente. Ó, se eu acertar o timing, já apertar o... Você dá o downware até o momento que ele vai fazer o grounded e depois aperta pra baixo de novo. Seu legend continua descendo. Ele não para na plataforma. Ainda não vi ninguém usar isso aqui propositalmente em partida, tá? Pra fazer algum tipo de cobertura. Mas eu acho que é algo interessante que vale a pena comentar. Porque, cara, olha isso no X. Calma aí. Viram, né? Olha isso no X como é diferente. Você vai dar um downware, sai a versão grounded, mas você desce com o personagem. E ele sai... Um downware grounded no ar. Só que o timing disso aqui, mano, é tão chato. Olha, eu sou horrível, mano. Eu não treino isso aqui nunca também. Mas, cara, eu acredito que, ó, se você até treine, você consegue até ver. Mas o mais importante aqui que eu tô falando é só pra você entender algumas interações, né? Nem pra necessariamente você usar a coisa que o DB comentou também. algumas interações especiais que a gente tem, né? Ai, mano. Pior que isso aí do machado tem uma coisa interessante. Você pode fazer um... O GC neutral light fica com uma da de window só, uma coisa assim, não é? Oi? O GC neutral light depois você acerta esse... esse downware DJ, cara, porque você consegue uma conexão bem... bem... Consistente. É, você consegue uma conexão que você não tinha antes. Por isso que é bem doido. Mas é muito situacional. O DB tava falando dessa interação aqui da downware da orb, que ainda é uma terceira interação caso você, quando você mandar chegando no chão, que ele consegue essa coisinha aqui, ó. Ele quica com a mãozinha e dá um der que vai pro offstage, muito bom. Você não consegue fazer isso em plataformas, né? Porque em plataformas... Eu não fazia ideia dessa animação. Oi? Não fazia ideia dessa animação, não. Não? Não dá mãozinha? Que legal, mano. É, ele vai dar o der. Tipo, eu nunca percebi. Pra mim, ele só, tipo, tava fazendo animação do der normal. Nossa, nunca percebi. Isso aí, tipo, nossa, que foda, cara. Pula na plataforma mesmo em vez de vir de baixo. Ah, eu consigo fazer, tipo, aqui também, né? É, exatamente. Se você conseguir, cara... A coisa que você não... Ah, dá pra fazer até como faz falso. O que você tem que fazer? Tem que largar o pra baixo pra você fazer isso, ó. Muito subutilizado, hein? Dica do DB, velho. Nunca vi alguém usar isso em plataforma. Só vejo a galera usar isso, é... No stage, né? Em situação de adiguar. A gente vê bastante. Porque aqui, você consegue manter o pra baixo pressionado e ele vai fazer do mesmo jeito. Mas aqui, se você manter o pra baixo pressionado, ele não vai fazer. Aqui você tem que fazer... Soltar o pra baixo. Fazer fast fall, soltar o pra baixo, depois de apertar o downlight. O Derek, desculpa. Tem que fazer... É. É, você tem que largar o pra baixo e depois você pode até, ó, pressionar de novo, pressionar de novo pra orb cruzar. Olha isso que eu acabei de fazer aqui. Eu botei o downlight, larguei o pra baixo pra ele quicar e depois eu comecei a pressionar de novo pra ela cruzar a plataforma e não quicar. Mano, DB, muito obrigado aí por nos agraciar com a sua sabedoria de orb, mano, porque eu jamais notaria e faria algo assim. O DB tá aí no chat, mano. O DB também, pra quem não sabe, o pro player aí, mano. Você já deve conhecer ele, né? Compete é um dos principais jogadores de orb. mas olha a nuance da coisa. Jesus! Até difícil fazer. Tem que acertar o time aqui, ó. DBK. E depois pressionar pra baixo de novo, mano. Ó. Rapaz. Mas bem, bem, bem interessante, né? Bem interessante. Enfim, só algumas nuances de interação, né, com a plataforma pra vocês verem. Tipo, a diferença entre segurar, entre só bater. Então, tem bastante desses detalhes, né, de movimentação, que isso acaba influenciando a movimentação, porque o quanto você pressiona uma tecla, né, de pra baixo, vai mudar a forma como seus hits interagem. Então, sempre ter noção. Estamos comentando isso porque também isso vai estar um pouco inserido em movimentação de plataforma, né, que a galera tem bastante dificuldade também de dar. mas, gente, eu não quero falar ainda sobre o LED Cancel. Eu vou... A gente vai ter uma segunda parte falando sobre movimentação e aí a gente vai falar sobre esses LED Cancels, como que você pode usar bem isso, talvez como você pode treinar isso de forma eficiente, sabe? Ó, eu não sou a melhor pessoa do mundo em LED Cancel, eu erro também, tá? Principalmente esses de plataforma intermediária que você tem que botar um dash, double jump, time out, segundo pulo, mas são coisas que são mais pontuais. A gente vai estar comentando disso na próxima aula, detalhes mais pontuais de movimentação que podem fazer a diferença. Às vezes, dodges diagonais no chão, coisas assim que a gente vai estar falando, né? Essa foi a primeira parte de movimentação, a gente vai estar falando mais coisas. Mas o que eu indico pra vocês, pra vocês, mano, assistiram hoje e tal? Treina os fast falls, o timing preciso, cirúrgico do fast fall. Importantíssimo. E treine também as distâncias diferentes que você consegue cobrir com um dash jump fast fall. Pode fazer um dash jump fast fall com um arco mais longo, pode fazer um dash jump fast fall com um arco curtinho pra você conectar rapidamente um hit aéreo, sabe? No seu oponente. Você pode fazer muitas coisas. Às vezes, cara, orb, por exemplo, é uma arma que o down air te dá true combo, sabe? Pra você conectar depois com um approach no chão. Então pode ser bem interessante. Tudo depende de onde você está posicionado, né, cara? de onde você manda se der. Aqui, o down air assim, você consegue fazer tudo. E, Macau, você tinha visto que eles tiraram da experimental o negócio do LED cancel? Infelizmente. Eu não tinha reparado. Tiraram, não entrou no jogo, eu gostava bastante, mas eles também sabiam que ia ter uma questão polêmica nisso, né, que tirava os LED cancels com o down light assim. vindo de baixo pra cima, né? O LED cancel veio de cima pra baixo, não é uma coisa assim. Não, o LED cancel ele deixava de existir assim, ele só existia com dash. Com dash, entendi, entendi. Mas era bem interessante, né? Enfim, gente, enfim. Muita coisa, muito assunto, a gente vai estar falando também mais sobre essas coisas de fastfall e como cobrir bons usos que você pode fazer, gente, até mesmo, ó, fastfall pra fazer de guard, pra timear, a gente vai estar vendo mais detalhes, mais coisas no próximo aulão e mais questões de movimentação e analisar. Vamos fazer também no próximo aulão de movimentação não só a gente ver essas dicas avançadas de movimentação de LED cancel e variados, mas também analisar a partida de Pro Players e a gente tentar ir comentando e vendo as opções e como que fica esse mix-up de opções. A gente pega umas partidinhas e a gente assiste aqui enquanto vai fazendo os comentários. Bacana? Bacana? Fica bom, né? Galerinha, Tivemos já a nossa sessão. Eu não quero começar nada muito complexo aqui agora, senão a gente vai perder mais tempo. Esse nosso encontro é um encontro pra durar idealmente uma hora e meia mesmo, uma hora pra uma hora e meia. Tanto não fazer uma coisa muito extensa, muito pesada de duas horas, porque fica melhor a gente passar uma certa quantidade de informação. Vocês, cara, treinam uma semana, vão tentando abstrair tentando aplicar isso. Na semana que vem a gente passa mais elementos, mais coisas, mais informação. Beleza? Se você curtiu esse aulão, rapaz, chama também os brothers que quiserem participar, que quiserem assistir. Lembra que os VOD vão estar no YouTube, o VOD está na Twitch por dois meses pra quem é sub, pra você reassistir, reassistir. Exatamente. Assim que você vê no YouTube, depois de algumas semanas que o aulão já foi, ele vai estar no YouTube também e qualquer um pode assistir. Se você está assistindo pelo YouTube, inclusive, Maninho, recomendo você, convido você a participar dos nossos aulões live toda quarta-feira às sete horas, onde você vai estar podendo digitar aí no chat, interações super especiais, bebê adicionando informação, alguns subs que trouxeram perguntas importantes que a gente respondeu. Você pode aqui tirar suas dúvidas sobre cada um dos temas que a gente vai falando e a gente vai fazer interações diretas contigo. Super encorajado, sinceramente. Exatamente. Ainda vai poder também ter os aulões em primeira mão assim que eles estão saindo, acompanhando ao vivo ou assistindo os vods logo em seguida também. Se não puder no horário às sete, beleza, você quer assistir, mas, cara, você assiste já, tipo, mais tarde na Twitch, fica disponível por dois meses pra vocês, pra todos os subs, todos os aulões. E depois, passou de dois meses é porque já está no YouTube, né? Há muito tempo, inclusive. Então, você sempre vai ter acesso ao vod, não precisa ser. Você perdeu, mano, já está lá o primeiro vod, só dar uma olhada. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês tenham curtido. Lembre-se, qualquer dúvidas também, mano, os subscribers podem mandar mensagem lá no PV do Discord que a gente faz um esforço antes de responder também. Galera, os subs trazendo dúvidas do aulão, comprometimento nosso aí com vocês. Estejam aí semana que vem, quarta-feira, às sete horas, encontro marcado de novo, aí com a estação pra gente estar... E amanhã, às seis horas da tarde. Amanhã, às seis horas, né? Amanhã, quinta-feira, às seis horas, esse gameplay braba, braba, mas quarta que vem a gente está sequência falando mais sobre movimentação, mais vídeos e com algumas análises, beleza? Galerinha, um forte abraço, foi um prazer estar com vocês, nos vemos semana que vem. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!